O nosso programa Expo Religião de hoje vem aqui tentar desvendar uma questão que muitos têm. Uma interrogação. O budismo é uma religião ou uma filosofia? O nosso convidado, Gabriel Chisil, vai poder nos falar. Mas primeiro eu gostaria que ele se apresentasse. Namastê, Tashi Dele. É uma saudação em sânscrito e tibetano. Então, eu sou o Gabriel Chisil, praticante do budismo desde 1988. E de lá para cá eu venho praticando essa filosofia, além da filosofia do yoga. E essa filosofia do budismo, ela transformou a minha vida. Transformou de uma maneira que abriu os horizontes e fez com que eu tivesse uma compreensão que vai além de tudo. Além desse certo e errado. Então, me deu uma tranquilidade e cessou a minha busca. Eu não preciso mais de buscar. Eu já encontrei o que eu preciso. Eu só preciso apenas de continuar praticando, desenvolvendo todo esse processo, todas essas ferramentas que o budismo possibilita. Então, quando nós falamos do budismo, nós falamos do ser central, que é o Buda, Sakyamuni. O Buda Sakyamuni, ele nasceu há 2.500 anos atrás, numa região que hoje é a divisa entre a Índia e o Nepal, de uma família de rei. O pai dele era o monarca daquela região. E quando ele nasceu, ele teve o cuidado de fazer um oráculo, para que eles pudessem fazer uma leitura do que ele trazia, quem é esse ser. E aí os sábios, ele convidou os sábios daquela região para fazer uma leitura. Só que os sábios, quando olhou os sinais que ele trazia, fez algumas previsões e disse, ó, esse ser, ele nasceu com essa característica. Ele vai ser um grande líder. Aí, pai, mas eu quero que ele seja rei. Então, ele foi crescendo e o pai dele tirou tudo aquilo que pudesse colocar ele em contato com essas condições dele ser um grande líder. Então, ele foi levando isso até os 28 anos. Ele era um ser como nós. Nasceu nas mesmas condições nossas. Passou pelas mesmas experiências. Só que ele foi privado de entrar em contato com a velhice, com a doença e com a morte. Então, não tinha sofrimento no palácio. Ele tinha o palácio de verão, palácio de inverno, palácio de primavera. Então, ele ia mudando, sempre com festa, com festas e coisas lindas, maravilhosas. E ele chegou a uma certa fase da idade dele que ele disse, puxa, alguma coisa está errada. Eu sinto uma insatisfação dentro de mim que eu preciso compreender isso. E pediu para o cocheiro dele levar ele para fora dos portões. Ele não tinha permissão de sair fora. Então, quando ele saiu, ele teve três sinais característicos. Ele viu um doente, ele viu uma morte e viu um ser meditando. Então, ele perguntou o que é isso. Ele disse, quando viu pessoas chorando, ele percebeu que o cocheiro falou para ele, todos nós vamos passar por aquela experiência, mas por que eu nunca entrei em contato com isso? Ah, você foi preservado de todas essas experiências. E aí, o que aconteceu? Ele entrou em contato com o segundo aspecto, que era a morte. Depois, ele viu um ser meditando. Ele disse, o que é aquilo? Ah, aquele ali é um renunciado. Ele renunciou todo o sofrimento para buscar essa compreensão que vai além de tudo. Então, ele disse, ah, quando ele voltou, ele já estava com 28 anos, ele resolveu abandonar tudo e passou, entrou em contato com todas as religiões e filosofias que existiam naquela época. Então, ele praticou todas. Foi praticando, praticando. Então, chegou um momento que ele praticava, ele dizia assim, bom, você tem mais alguma coisa para me ensinar? Não, não tem. Então, ah, então, aí ele partiu para o outro. Chegou um momento em que ele treinou e entrou em contato com todas essas religiões e chegou um momento em que ele entendeu que nenhuma delas tinha levado ele à liberação. Então, ele sentou debaixo de uma árvore, passou 49 dias meditando, e chegou um momento na madrugada que a mente dele clareou tudo. E ele compreendeu a verdadeira natureza de todos os fenômenos. E ele percebeu que tudo estava sempre ali, só que ele não entendia e não compreendia. Então, por isso que a mão dele, você vê que ele está meditando e a mão está aqui. Por quê? Ele pediu para que a Terra, nem um ser humano poderia testemunhar esse estado. Mas ele pediu para a natureza da Terra testemunhar que ele tinha alcançado esse estado de compreensão. Então, a partir desse momento, ele atingiu a iluminação e passou a dar ensinamentos. Mesmo no momento da iluminação, ele passou alguns dias apenas olhando. Inclusive, lá em Bodegaia tem uma estupa que mostra o local onde ele ficou meditando durante alguns dias. E os seres divinos pediu para que ele desse ensinamentos. Ele disse, ué, para quem? Não tem... Aí começou a aparecer aqueles que praticavam com ele durante esses sete anos. E ele disse, puxa, ele está diferente. Então, vamos chegar. Então, ele passou a mostrar o que ele chama das quatro nobres verdades. Então, o que é isso? Sofrimento existe. Existe uma origem do sofrimento e existe uma cessação e uma liberação. Então, ele disse assim, bom, você sofre. Porque a busca dele foi justamente para entender e compreender o sofrimento e se libertar do sofrimento para poder ajudar os seres nesse mesmo processo. Então, ele... As pessoas foram chegando e ele começou a ensinar de acordo com a mente e a compreensão de cada um. Mas, então, ele rompeu com a família. Sim. Não é que ele rompeu. Ele saiu, abandonou tudo. Certo. Mas, depois da iluminação, ele trouxe todo mundo. Certo. Tanto é que os maiores eram o primo. Ah, inclusive, tinha um primo dele que tinha uma esposa muito linda. E ele disse, não, vem meditar. Não, a minha esposa é muito linda, eu não posso deixar. Ela aí pegou ele, levou lá no reino dos deuses. Ele disse assim, está vendo essas mulheres lindas e maravilhosas? A sua esposa... Nossa, essas são muito mais lindas do que essa minha esposa. Ele disse, está vendo? Então, essa beleza que você está cultuando, isso é transitório, isso é impermanente. Daqui a pouco isso não existe mais. Então, você pode até cultivar, continuar com esse aspecto da família e tudo, mas procura fazer um trabalho espiritual para você se libertar desse aspecto. de apego, apenas a beleza e o aspecto. Porque daqui a pouco essa beleza já não é mais, 70, 80, 90 anos, isso já mudou tudo. Olha, Gabriel, você é a única pessoa que não pode falar sobre isso. Não pode? Não, porque você... Eu vou falar uma coisa, gente. O Gabriel, ele não se envergonha de falar disso, então eu posso falar. O Gabriel tem 70 anos com essa fisionomia de 30. Então, eu digo para ele que ele me põe no chão, mas... Quer dizer, isso faz parte dessa sua meditação, dessa sua vida? Porque você já foi a vários lugares, não é isso? Sim. Você esteve no Tibete? No Tibete, no Nepal, né? Estive no Sikkim, que é uma região protegida pela Índia. E só não fui no Butão. Mas tem desejo de ir no Butão, que inclusive o Butão é considerado o país mais feliz do planeta. Porque lá todas as pessoas têm o que precisam. Gozam de liberdade de ir e vir. E o PIB lá é justamente em função da população. O governo, a preocupação, não tem mendigo. As pessoas lá precisam de uma casa, porque o governo de lá é um mestre tibetano. É um mestre budista. Então, ele vê as pessoas e as suas necessidades. Então, ele trabalha em cima da necessidade de cada um. Então, se ajudam mutuamente. Então, veja só, o Budismo, ele não... O Buda nunca falou de um Deus, não Deus. Porque a única coisa que o Budismo falou sobre um método de se libertar do sofrimento e das causas do sofrimento. Ele nunca disse se existia um Deus, se não existia. Então, quando nós falamos de religião, é justamente em cima disso. Moneteísmo e politeísmo. E o Budismo nem é uma coisa nem outra. Então, o Budismo é um caminho filosófico que leva você a um estado de felicidade. Então, ele é uma filosofia. Sim, é uma filosofia de vida. Mas quando você vê que... Ah, mas ele tem algum dogma, algumas coisas... Porque o Budismo, o Buda ensinou várias maneiras, vários métodos. Então, ele tem várias estruturas. Se você ver, por exemplo, o Budismo, como ele é estruturado. Você vê que tem o Budismo Rinayana, Mahayana, Vajrayana. Então, o Budismo Rinayana, ele floresceu mais um pouco na Índia, mas no Sri Lanka, no Laos, no Vietnã, na Camboja e na Tailândia. Esse é o Budismo que chamam de Budismo pequeno caminho. Depois, ele tem o Budismo Vajrayana. Não, Mahayana. O Mahayana floresceu na China, na Coreia, e algumas partes, Nepal, e algumas partes, agora que os tibetanos, algumas partes na Índia. Agora, o Vajrayana é um Budismo do Tibete, ou Nepal, Sikkim, Butam. Então, o que acontece? Qual é a diferença entre um e o outro? O Budismo Rinayana, que é o pequeno veículo, aqueles praticantes que querem se libertar do sofrimento, então, ele sai do samsara e vai para um mosteiro, para uma gruta, e vai meditar, até que ele compreende isso e se liberta do sofrimento. Mas ele está pensando na própria condição dele, pessoal. Já o Mahayana é aquele que quer se libertar do sofrimento, mas já está pensando no sofrimento do outro. Eu vou me libertar do sofrimento, mas para poder ajudar o outro também a se libertar do sofrimento. Já o Vajrayana, que é o Budismo tibetano, ele, além de desejar se libertar do sofrimento, desenvolver a compaixão, mas ele trabalha com os antídotos. Por exemplo, no Mahayana, o praticante diz assim, bom, eu não consigo lidar com essas emoções, eu saio daqui, vou praticar, depois eu volto para lidar com essa emoção. Já no Vajrayana, ele, dentro da própria situação, ele encontra os antídotos para neutralizar. Um exemplo, se ele tem o desejo de matar, ele transforma aquele desejo de matar em proteger a vida. O que o Buda ensinou é que purifica esses véus da ignorância, purifica as emoções negativas, principalmente a raiva, que é uma emoção tão pesada, mas você pode utilizar, já no Vajrayana, a energia da raiva, você pode transformar ela para a positividade, porque ela tem um poder muito grande. Tem um poder fantástico, porque, por exemplo, a diferença entre o ódio e a cólera, a raiva, é só a diferença da maneira com que, mas a energia pode ser canalizada de uma maneira positiva. Por exemplo, a pessoa tem muito ódio, muita raiva, se ele transforma isso em amor, em compaixão, em bondade, a energia é a mesma, só que ele muda... Isso é feito através da meditação? Isso. Não só da meditação, mas tem métodos de purificação, de clareza mental, para que ele possa compreender isso na essência. Tem um aspecto de escutar, para que ele possa compreender, ele escuta, compreende e medita. Então, ele se liberta através da compreensão, primeiro ele escuta os ensinamentos, ele desenvolve uma compreensão, e depois ele medita para poder realizar isso. Agora, uma coisa que é muito importante, que o budismo prega, é justamente, você não pode e não consegue transformar a sua vida, se você não purificar, se você não resgatar seus débitos. Como nós compreendemos uma vida após a outra, que nós estamos aqui, nesse momento, cheios de histórias passadas, nós trazemos uma bagagem. Então, para que nós possamos evoluir, é necessário purificar esses débitos. Então, por isso que nós fazemos muitas práticas meritórias. Por exemplo, os Lamas, de algumas regiões lá no Tibete, e algumas partes, eles guardam dinheiro todo mês, e eles vão no mercado, onde vende aqueles peixes vivos, que estão prontos para serem... Você chega lá, eu quero comer aquele ali. Ele vai lá, corta, prepara na sua frente, e o que os monges fazem? Eles vão lá, compram aqueles peixes, e devolvem o rio, o oceano, porque, através disso, eles purificam os débitos de alguém que ele matou em vidas passadas. Ele está salvando uma vida. Então, ele está protegendo. Agora, você diz assim, mas aquele peixe vai ser pescado novamente. A relação que fica entre ele e aquele, que ele libertou, é uma, e aquele que pescou e matou e comeu, é outra. Bem, nós vamos fazer um intervalo, e vamos voltar, porque eu quero entrar nessa parte de resgate de vidas anteriores, que vocês falam muito. Então, vamos ao intervalo, e daqui a pouquinho a gente está de volta.